Música 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 Eu vou te informar, a gente não pode dizer, hoje eu vou dizer assim, uma coisa que é impossível, é impossível ter uma máquina perfeita. Eu, impossível, hoje é impossível, por que convidado a Cristo tem? Ele libera a mão que a luz. Aquele ator, sendo a casa, libera a mão que a luz. E tu acha que a mão que a luz é perda? Não, só coisa que a luz não lhe tem a dor. Se não é você, então se não é isso, tem a mão de suporte, então não é uma máquina perfeita. Então vem, tem que utilizar as novas observações, né? Na verdade, é para facilitar o nosso entendimento. Não sabe nem que excluir o botão é só para facilitar o nosso entendimento. E aí você tem, talvez, uma psicológica, a sensação de uma velocidade tangencial. Então, notem que temos os termos aí, ó. TNV, tá? Então, e o movimento acelerado. O que significa o movimento acelerado? Você estiver, então, e o movimento acelerado, que está facilitando a velocidade. Então, quanto mais distante, melhor é a velocidade. Tanto mais próxima, maior velocidade que você teve a ser. E a ferro para o PL tem estado e então são velocidades, por isso que é o movimento para a ferro. Decide que isso foi agora indo do PL para a ferro. O movimento para a ferro é o tanto alto que está passando a velocidade máxima para a velocidade L. E o das almas, que é o mesmo que eu trouxe a história do PL tem estado e corre em uma trajetória política e eles percorrem esse lugar do PL, que diferem uma certa área do espaço. E os atores de uma relação com o tempo. E aí você tem área 1, tempo 1. Na mesma maneira eu posso fazer isso no outro lado. Área 2, tempo 2. O que que é o motor? Então, que todas as relações entre área e tempo eram particulares. Vocês não digam mais pararela. E qual não é o novo, gente? Pararela é aquela que fica muito longe, né? Até pararela de área mesmo. Que sim, ali, é aquela que eu falei da matemática, que já nem precisa, mas está encorrecendo. Os quadrados dos primeiros de translação do planeta em torno de sol são proporcionais aos pulgos dos raios negros de suas ordens. Claro, sim, para o português. Quanto mais próximo, melhor o tempo de translação. Quanto mais afastado, maior o tempo de translação. E é um meio teórico. Observe que os dois focos é o f1 e o f2 ali. E o raio médio, que é na realidade. Uma soma na distância máxima. É a distância mínima. É o fm do prélio. E você tem um raio de 12. Que só inclusive esse raio alto é de 100 eixo maior. Então, o sistema é contato em contato. Só que eles eram antigos, eram antigos. Era um plano de tirar o clutão ali. Com os planetas, os planetas, os planetas, os planetas, a Marte, Júpiter, Saturno, Urano e o Lão e o Tão relacionado ali. Então, você tem todos os sete planetas em planetas lá no finalzinho. O sol, que é uma seta estrela. Interessante que o sol é uma distância da Terra. Que se um dia o sol explodir. Que estiveram ali no início para o que seria isso. Uma explosão no meio ao cheiro. Enquanto, nós não vê que explodiu depois da igreja que vai vir. O que é que o nome que está no interior. Ele não leva a ir em direção ao sol. Juntos dois sobre ele. Perfeitos a pôr vida. Que é um momento do sol? A invés dos... Porque ele tem uma velocidade tangencial. E, colocando uma velocidade tangencial, com a tendência, é que ele saia tangenciando a curva. O que é que puxa ele para dentro? Há força de expressão e transforma o sol. Então, se algum dia ele estará crescendo, vai entrar na lua, por exemplo, a lua da lua era até por causa disso. Existe uma força gravitacional que puxa a lua, ok? Assim, a lua da lua vai puxando a lua, mas quando está em movimento auditório, é como ela tem uma velocidade inteligente, ela tem a tendência a fugir dessa lua. Então, que puxa ela para dentro da força gravitacional. É o mesmo, também. De lado do rio. Você vai fazer uma curva de soltar, você é um síndio só por ser gerado para fora da curva. Então, se tivesse uma força que te gerasse para fora dela, você é uma tendência por conta da inércia. Então, o que te faz ficar na curva? A força de atrito. E depois, para dentro da curva, o que faz a nova curva da curva? A força gravitacional. E o perfeito de sustentabilidade. Tem um sólido, que é um gênero de grandeza. Parece que o sólido, tecnicamente, o que também não pode explodir. Ele vai crescer mais e mais. Ele vai consumir outros planetas nos sistemas rurais. Então, possivelmente, né? Consumir e depois ele vai vibrar em direto a se formar uma estrela comum. De baixa energia. Então, você só percebeu o meu. Daqui a bilhões e bilhões de anos. Tem tempo que você não vê, eu não sei quantas vezes com a ascensão, tá? Na altura, é mais próximo. Vocês estão vendo aí, que parece a lua, né? Na altura, é mais próximo. E, dentro dessas crateras aí, eu estou falando exatamente em receber muitos meteoritos, meteoritos que vêm pelo espaço, e só através de uma força gravitacional do solo. Por isso, essas crateras enormes. Mas ele é, praticamente, sem limão. Então, ele é, parampaticamente, um bloco de fogo. Então, eu acho que, também, você tem como esses dois planetas. 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 Tem uma história da própria terra. Que é o que acontece. O que acontece hoje. Ou seja, o que acontece não é tão simples. Muitas coisas relacionadas à atividade futurista. E, provavelmente, a gente não reconhece tanto a visão. A gente só sabe que existe o que é geodalvo, né? Que a gente chama de um outro lado e garante vezes geodalvo. Mas, vemos, é quase desconhecido pelo adoro dos cientistas. Mas, pelo menos, deve ser da forma impossível você mudar na, sei lá, na sua mãe e a garante na companhia de Rafa. Vai para fazer um reconhecimento. Pois, já vi uma linda só sobre quais são esses lágrimas que foram melhores. Então, o clínio de ali era assim. Tem essa nossa querida casa. E o norte até um recolhido da envelhecido. O norte é muito enviado. O norte já teve água, e o norte já teve muitas coisas para se estantar. mas ela é envelhecida, ela está mais envelhecida do que tem. Alguns autores que dizem que elas são os descendentes de marcianos. Por exemplo, que o doutor do mundo deixou os descendentes marcianos por parte de quem. Por exemplo, se as leões batiam e levavam contratos orgânicos, isso é um pós-vão muito melhor dentro de três partes. Então, não há associação, por isso a gente afirma a terra e a saúde. Como? Bom, essa é uma discussão que eu posso dizer puramente matemática. Nós somos um termo de poder em níveis. Existem bilhões de planetas iguais a terra. Isso nós levamos em consideração que a terra não tem condições para a vida que nós merecemos. Como é que a vida que nós recebemos? Que esperamos esse dinheiro? Tem uma temperatura agradável? Um agradável? Não, não, não. Tem uma temperatura agradável, então, as circunstâncias e as que me acham nesse mundo. Isso que ela só é impossível. Então, a gente quer medir que ele era a mesma vida. A gente não visita todos os planetas. Mas, realmente, é provável. Certo? Agora, para ser provável, eu vou dar um desculpado para cá. Aí, é uma questão de evolução tecnológica. Não sei se vocês ainda têm esse tipo de evolução tecnológica. Entendei? Mas, sem dúvida, eu vou dar uma lista que eles não provaram. Tem que ver o futuro. Então, eu sei dizer, é uma perspectiva do giganteiro. Tem um olho, vocês assistiram aqui, um olho, né? Um olho, que é só o flash da terra com o lixo, né? Mas, a gente tem uma, sei lá, um problema que a gente não está vivendo. Um estelar escrito, sei lá, mais um exemplo, de fundamental para o dia do coração. Então, aquele ano de 709, o que tem? Cientistas não conseguem ideias para desviar as heróis que estavam de volta à terra. Coelho, mas, enfim, o inferno da igreja, meu Deus, o problema que vinha as da igreja, e um ponto abriu para mim, coelho, coelho, a 200 milhões de anos. Se você nunca desviou o resto, né? Mas, pelo menos, até 200 milhões de anos, tem mais heróis, não é daquele lugar. Mas, aquele ano, eles até tentaram hoje fugir. E, então, a gente já usa as histórias de segundo lugar, o que aconteceu no arredo aqui. Desde que, a gente não tem certeza mais o que, assim... A pessoa falou, o outro nome dele, que vai ter uma cabeça que ele não tem, mas ele não tem em lá em todos os momentos. Isso, o outro nome dele, nós fizemos em inglês, se o senhor não tá ali. Então, a palcação é um pouquinho menor do que o Reino, mas os valores é realmente desconhecido. Tudo bem, eu acho que a visão é o maior de pouco, você pode me desenhar. Então, essa palcação disciplina é a palcação dos planetas entre cinco e dois casos. Então, isso é um pouquinho menor do que o Reino. Então, é bom que o Reino também não foi desconciado, né? Porque o Reino é o único maior que tá bem, ou tão amplo. Já tem vários ali perto do Reino. Como Caronho, como Sete, né? Então, tem número de outros planetas ali que são ali para existir. Isso é tão pequeno que é um reino ação que faz. Mas, se vocês conseguirem pensar isso, talvez, você iria contra o Supremo. Porque, porque, tipo, uma raça passosa, o que vocês estão vendo aí? Tipo, o Reino, esse Reino é uma tempestade. É uma tempestade que cabem três terras dentro. E, só o tempo que traz, o que está trazendo os Reino, o que está trazendo os Reino, Aí, você vê assim, que foi exatamente o Reino. E, então, então, o Espírito, você terá a prova do Reino, e, sobre, é só, sabe, se o Reino é um fumo, uma tempestade, já. Então, então, sobre a raça, porque ele tem uma parolação diferente das outras, né? É por causa das diferenças de 10 anos. E você tem uma percepção diferente. E a joia da nossa joia, o ar do Sistema Solar, do que os anéis, os anéis, a dormir, os filhos anéis, têm sido uma lua, e a lua desistiu para o Senhor, e aí, ficou na hora que eles se metem, os cabanços ficaram na hora de sua nasação de Genesco. Certo. O Reino, o Reino também é um dos maiores distantes. O Reino Championship é um encontro franco e filhos anéis. Dizemos o receber do Cal someone, mas ainda podemos colocar os planos de Nova Cora. porque de quem ele é um retrato, E o Riino é um ativinho. Os quiróis também tem um retrouzinho, e eu hoje também tenho um museu ansioso. O Reino, quando majoram a escolha deles, os carotais à volta, ao Quone, e a chama de Grã, e o auto do Plutão de Garosa, é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti